. 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 Não sei se é um cerro, mas eu comendo com ele, eu falei, ele foi sentado aqui, aí ele pegou e falou assim, cara, você não faz igual, que é o cara que é muito grande que eu tô com o motor no corpo, tá amortando. E essa vida mansa, senhor Leonardo? Essa vida mansa? Ah, não, era chá de panela. Celta Super, Celta Super, Celta Super, Celta Super foi banido. Não, Super não, o Marcos deve ser super banido. É verdade. Cara, eu tô banido ali em 2020, por quê? Quem fez o grupo nosso lá e... Ah, no chat lá, cara. Isso? Isso, cara.